Pessoal, eu vi que no último vídeo, alguns de vocês que não sabem interpretar, entenderam que eu não gosto de Pelé. Nossa senhora, esse povo não escuta. Não, sério, mãe, pessoal, eu detalhei, pessoal, que era só os gols, não falei que o Pelé não é o meu outro tempo. E mesmo se eu tivesse falado, só a minha opinião, mas eu não falei. E olha só, o que eu falei no último vídeo? O Vasco no último vídeo especial. O Vasco não é aquele que teve mais vistas. E também eu falei que o Pelé não é o máximo atilheiro de todos os tempos. Não é, pessoal, investiguem. Por favor, eu sei que quando você é brasileiro, você acha que o melhor jogo de todos os tempos é do nosso. Isso é verdade. Mas o maior atilheiro não é do Brasil. Eu já sei o local desse retomante da Austrália. Eu sei, pessoal. É 1.500 gols, pessoal. Em times da década trenta. Eu sei, pessoal, que não tem mérito nenhum. Nen, 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 nen. Mas, então, que eu tô sendo justo. O cara fez 1.500, o cara fez 1.500, o cara fez 1.500 é o máximo atilheiro. Fim da história. Entenderam? Eu não tenho nada contra o Pelé. Entendendo? Não tinha nada. Tem uma pessoa que lá chegou falando no último vídeo. Seu burro, claro que o Pelé é o maior dos tempos. Eu nunca falei que ele não é. E eu nunca falei que ele não é, tá bom? Entendi. Eu falei que ele não é o máximo atilheiro. E daí ele falou. Ele sim é o máximo atilheiro. Pesquisa mais. Sim. Por favor, né? E por que dar dislike? Por quê? Eu só falei verdade. Se eu tivesse falado alguma mentira, vocês podiam dar dislike. Mas o que que eu falei de mentira? Se eu me diz, nos comentários, o que que eu falei de mentira? Não falei nada de mentira. Vasco, sim, é o quarto. Maior, vício. E o Pelé, não é o máximo atilheiro. É o quarto, com trancos amistosos. E terceiro, não é o oficiais. Acabou?